Música Panorama, apoio cultural Banrisul, o grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Boa noite. Mais um feriadão está começando e o movimento nas estradas aumenta a preocupação com os acidentes de trânsito. Nesta quinta-feira, véspera do dia de Tiradentes, o Panorama faz um apelo para a direção responsável e a prudência dos motoristas gaúchos. Conforme o Detran, historicamente mais de seis pessoas perdem a vida em média no feriado de 21 de abril. Somente a principal rodovia da região metropolitana deve registrar a passagem de mais de 80 mil veículos entre hoje e amanhã. Para garantir segurança, a Operação Tiradentes reforçou em 30% o contingente da Brigada Militar durante o feriadão. Saiba quais os setores da economia que mais sentem os efeitos da paralisação da rotina com as folgas prolongadas. Veja ainda as dicas de lazer e de programação cultural para curtir durante o descanso. No quadro Cidadania, o trabalho do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E a expectativa da abertura do aeroporto de Santo Ângelo para aviões de grande porte e também as perspectivas da região noroeste para Fenamilho. Amanhã, 21 de abril, o país homenageia o mártir da Inconfidência Mineira, Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. E como sempre acontece, em véspera de feriadão, muita gente já está se dirigindo para aproveitar a folga prolongada no litoral ou no interior do estado. E claro, o aumento do fluxo de veículos nas estradas acende um alerta para a estatística trágica que costuma se repetir nessas datas. O grande número de acidentes e de vítimas no trânsito. Nós vamos conversar com o repórter Carlos Vot, que está na principal via de ligação de Porto Alegre com o litoral norte, para saber como está o movimento, neste momento, na saída da capital. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. Nesse momento, nós estamos no quilômetro 96 da freeway, a poucos metros da rodovia, onde o movimento para a saída do feriadão de Tiradentes já é muito intenso. Só por aqui, 45 mil veículos devem deixar a capital rumo ao litoral. E outros 35 mil devem pegar a BR-290 rumo ao interior do estado. Mas para você que está em casa e ainda não pegou a estrada, atenção! O período mais movimentado e que deve ser evitado, segundo a PRF, acontece entre a noite de amanhã e o meio-dia de sexta-feira. Gurias, daqui a pouco eu volto com mais informações. Obrigada, Carlos. Até já. E agora nós vamos ver como está o movimento em um outro trecho da freeway. Você vê imagens ao vivo das câmeras da Concepa no quilômetro 86 da rodovia, próximo à Avenida Cis Brasil. Neste momento, passam 56 carros por minuto em direção ao litoral, o que representa mais de 50% da capacidade da estrada. Daqui a pouco, nós voltamos com outras informações e mais imagens dos trechos de maior trânsito rumo ao litoral e interior do estado. Viajar nos feriados é motivo para a atenção dobrada dos motoristas. Na equação estão o aumento considerável do número de veículos, as más condições das rodovias e o comportamento dos motoristas. Dados do DETRAN nos últimos 10 anos mostram uma média de 6,5 mortes a cada dia nos feriados. E o de Tiradentes está entre os mais violentos. As expectativas e o início real do feriado, muitas vezes está o trânsito. E nestas datas de folga prolongada, a violência nas estradas aumenta o número de vítimas. O que acontece com os motoristas nos feriados? Uma, que o pessoal também está um pouco estressado, devido à situação que nós estamos enfrentando. O pessoal, então, um quer ser mais rápido que o outro. Eu acho que é muita agitação. O que acontece? Se distrai de qualquer momento, acontece um acidente. As pessoas perdem a consciência, começam a beber, começam a se perder. Então, não tem respeito pelas outras pessoas, aí é o abuso da velocidade. Mais imprudente do que o normal, por essa chateação de estar com um fluxo muito diferente do costume. Pois o feriado de Tiradentes está entre os que têm o maior registro de mortes, se levado em consideração a média geral dos 15 feriados anuais aqui no Rio Grande do Sul. Entre 2007 e 2016, o DETRAN gaúcho registrou uma média de quase 7 mortes por dia deste feriado. Só no ano passado, 31 pessoas morreram, no momento ou até 30 dias depois do acidente de trânsito, no período da folga de Tiradentes. Problemas no carro ou nas estradas existem, mas as estatísticas mostram que as causas mais comuns dos acidentes violentos, quando as pessoas estão programadas para o descanso ou a diversão, são comportamentais. Eu tenho que cumprir com aquilo que eu imaginei. E no trânsito agora, a gente já não consegue mais ter essa previsibilidade com tanta certeza. E aí, quando se encontra um congestionamento, quando se encontra um obstáculo que impede aquela minha expectativa original, eu começo a ficar mais nervoso, mais estressado. E isso, muitas vezes, é o gatilho para uma atitude imprudente no trânsito. E, consequentemente, talvez um acidente e as consequências negativas que vêm junto. Para o Conselho Estadual de Trânsito, um plano de prevenção de acidentes passa por educação, com projetos para crianças e jovens. Mas, no curto prazo, para este feriado, vale cada motorista não banalizar. O uso do celular e o consumo de bebidas, por exemplo. A alcoolemia te causa o impacto de atenção no momento e também o resíduo. Por que não beber um dia anterior? Porque você acaba ficando com o teor alcoólico no corpo e diminuindo os seus reflexos. E outra questão muito importante que nós temos hoje é a questão da era digital, os nossos comportamentos de rede. Responder o Facebook, o WhatsApp, o trânsito, é um perigo, é um problema. Está crescendo tão grande este índice, praticamente igual a alcoolemia. O Alexandre sai hoje com a família para Osório. No plano, pouco mais de uma hora de estrada. Uma rota alternativa para evitar a tranqueira pela estrada velha, a RS 030. E uma dose de bom humor, para encarar o engarrafamento, caso nem tudo saia como esperado. Antigamente a gente sofria hoje com o ar-condicionado, ainda é muito mais tranquilo. Antigamente, uma vez eu descia da fria e ia para a sombra, no meio do canteiro. Hoje eu fico dentro do carro, mas é tranquilo. Tem que acostumar, não adianta. Conversar com a família e ficar calmo? Escutar uma boa música, conversar com a família, comer um chocolate, ficar ali matando o tempo. O importante é chegar e curtir o feriado? Sempre, sempre está com paz, no trânsito e tranquilidade. Vamos colocar nessa bagagem emocional uma dose de paciência, saber que a gente tem que ser mais tolerante, que nós não vamos conseguir fazer exatamente como a gente pensou, ir no tempo que nós imaginamos. Se tudo corresponder à expectativa, perfeito. Agora, então, vamos colocar um pouco mais de tolerância, de calma, de paciência. Pois é, feriado é sempre uma preocupação para quem vai pegar a estrada, não é mesmo? Chegar ao destino com segurança é a nossa prioridade. E é por isso que a nossa convidada de hoje é Rosane Crivella, chefe da assessoria técnica do DETRAN. Boa noite, Rosane. Boa noite. Olá, boa noite. Bom, nós vimos na matéria que realmente os feriados aumentam muito, o número de acidentes no trânsito. O que causa esse aumento tão significativo nas mortes? Bom, no momento de um feriado, as pessoas tendem ao deslocamento procurando suas famílias, procurando as suas pessoas queridas. Deslocamento esse que nem sempre é possível no dia a dia, são datas especiais os feriados. E esse deslocamento intensifica muito a circulação de veículos nas rodovias, principalmente nas rodovias. Nas rodovias, as pessoas aplicam velocidades maiores, o espaço, o cenário fica mais vulnerável pela concentração de veículos. E infelizmente, infelizmente mesmo, o número de vítimas acaba superando a média de óbitos ao longo do ano. Pois é, nós vimos na reportagem que no ano passado foram 31 mortes. Nesse feriado é um número bastante alto. Exatamente, 31 vítimas no ano de 2016, no feriado de Tiradentes, foram uma média de 6,5 pessoas, entre 6 ou 7 pessoas que vieram ao óbito ou no local do acidente ou em até 30 dias. Nós computamos os óbitos, não só naquela operação da viagem segura, mas posteriormente até 30 dias, seguindo o manual da ONU. Que é considerado vítima fatal, aquela pessoa que vem a óbito até 30 dias do acidente. E depois de 30 dias, daí deixa de ser computado? Aí deixa de ser computado como vítima fatal. É vítima, mas não é considerada vítima fatal. E como é que está sendo a fiscalização? Precisa de um aumento de contingente? Com certeza, em torno de 25 a 30% do efetivo da Brigada Militar vai ser intensificado. Nós teremos nessa primeira noite do feriadão a Mega Blitz, como já é de praxe em todos os grandes feriados ou datas comemorativas. Nem sempre é um feriado. Temos o Dia das Mães, que não é um feriado, mas é uma data comemorativa e também tem viagem segura. Então, se intensifica a fiscalização, faz o DETRAN, reúne todos os órgãos de fiscalização, policiamento, EGR, DAER, ANTT. Todos os órgãos envolvidos com a gestão do trânsito no Estado. A Polícia Rodoviária Federal, a Brigada Militar, a IPTC, municípios. E a nossa equipe da Balada Segura e da Viagem Segura. Cada um participa com alguma ação diferenciada nessas datas. Claro, sempre voltadas para a fiscalização, intensificando principalmente nas rodovias, que é onde a gente tem um maior fluxo nesses períodos. E a Mega Blitz com a Polícia Civil auxiliando, a Delegacia de Polícia aqui de Porto Alegre. Este é um feriadão tradicionalmente mais violento do que outros? Esse é um feriadão que fica na média de óbitos dos feriados. A média de óbitos dos feriados são seis vítimas e meia, entre seis e sete vítimas por dia de feriado. Normalmente, os dias intermediários são os dias mais violentos. Nesses dias nós temos mais óbitos, mas no primeiro e no último menos. Então, tiradentes fica na média. Média alta, diga-se de passagem. O pior feriado de todos, o mais violento, tem sido nos últimos anos o Dia das Mães e na sequência o dia, o primeiro de maio, o Dia do Trabalho. Que são os próximos. Que são os próximos, exatamente. Fica o alerta então já. Fica o alerta para os próximos feriados, com certeza. Bom, a gente segue no próximo bloco conversando um pouquinho mais com a Rosane Crivella. É isso mesmo. E ainda falando sobre este feriadão, uma operação conjunta entre Brigada Militar e Bombeiros vai ser realizada para garantir a segurança da população. Em todo o país, mais de 600 mil policiais estarão envolvidos na operação tiradentes. No estado, o aumento é de 30% no efetivo. Na capital, a força-tarefa foi lançada no Largo Glênio Pérez e tem o objetivo de aumentar a sensação de segurança do cidadão. Conforme o secretário de Segurança Pública, se o governo tiver condições financeiras para suportar os custos, o policiamento ostensivo será mantido. Não só em Porto Alegre, mas com aqueles servidores chamados pelo governador, a partir de junho tem mais 1.200 brigadeiros na rua. Isso tudo vai nos permitir fazer com que este aparato de policiamento ostensivo seja cada vez mais presente nas cidades do Rio Grande do Sul. A operação Avante Tiradentes segue em todo o estado até amanhã do próximo sábado. A ação tem como foco a prisão de criminosos, apreensão de drogas e armas, além de recuperação de veículos roubados ou furtados. E no próximo bloco, você vai ver de que forma os feriados mexem com a economia. E ainda, quer conhecer mais sobre a sua cidade e sobre o estado? Os museus guardam parte da nossa história e são uma das dicas de locais para visitar no feriadão. Aliás, falando em dica, que tal aproveitar este feriadão de Tiradentes para dedicar algum tempinho para a literatura? Afinal, devorar um livro é sempre uma boa pedida, né? E quem nos ajuda na escolha é o professor e escritor Luiz Augusto Fischer. Eu vou dar um exemplo de um livro que eu estou lendo agora, que eu nunca tinha lido. É um livro do Charles Dickens, que é um escritor inglês do século XIX. Um romancista daqueles, de contar a história bem longamente, bem lentamente. Um livro dele que eu nunca tinha lido, chama Tempos Difíceis, que eu estou terminando de ler agora. Saiu pela editora Boitempo. E é um livro genial. A gente tem que dar uma desligada, assim, em algumas coisas que a gente tem na cabeça para poder penetrar na história. Porque é um livro escrito antes de existir internet, antes de existir cinema, televisão e rádio, e antes de existir até fotografia. Então, é um momento em que os escritores, por exemplo, se dedicam muito a descrever. De repente, entra numa cidade, o cara passa uma página e meia descrevendo a cidade. Para a nossa leitura veloz de hoje em dia, a gente tem a impressão que não tem aqui ação, ação, ação. Mas é legal a gente se abandonar um pouquinho nessas descrições para ver, afinal de contas, como é que era aquele mundo. E nesse caso é muito bonito porque tem um núcleo, como se diz hoje em dia, para falar de telenovela, tem um núcleo que é uma escola. Tem um outro núcleo que é uma fábrica. E nessa escola vai estudar uma menina que é filha de um palhaço de circo, que abandona a filha para a filha poder estudar nessa escola, paradoxalmente. E aí a história que se segue daí por diante é uma história que ao mesmo tempo vai alternar momentos, de extrema piedade e gentileza e tal, com truculência, com a vida na fábrica naqueles tempos lá de cento e tantos anos atrás, em que se trabalhava de maneira alucinante e tal. Enfim, é um grande livro. Tempos difíceis, do Charles Dickens. Fica a dica, então. A base do governo pretende destrancar na próxima terça-feira a pauta na Assembleia Legislativa. Veja um resumo dos fatos do dia. A base governista no Parlamento Gaúcho quer votar na próxima terça-feira projetos como o aumento do salário mínimo regional. Isso para que a Assembleia possa retomar a votação sobre o pacote de ajuste fiscal do governo Sartori. Com a aprovação na Câmara dos Deputados do Plano de Recuperação dos Estados, concebido pelo governo federal, a ideia é convencer parlamentares independentes e até os da oposição da necessidade de revogar a exigência do plebiscito para a venda de estatais. Os que se opõem à medida consideram que o problema da dívida com a União não será resolvido, porque o pagamento fica suspenso por apenas três anos. O Instituto Geral de Perícias do Estado abriu concurso para o preenchimento de 106 vagas. Os cargos são de perito criminal, perito médico-legista e técnico em perícias. Os interessados podem obter informações no site www.igp.rs.gov.br Em Cachoeirinha, a greve dos servidores municipais já ultrapassa os 45 dias. A categoria rejeitou a proposta da Prefeitura que previa o adiamento da vigência do conjunto de medidas já aprovadas pelos vereadores da cidade. Um dos motivos da recusa foi o fato do executivo local se negar a rever o corte do ponto dos funcionários que pararam. A administração de Cachoeirinha informou que faltam recursos e que segue estudando uma alternativa viável para a negociação. Ainda hoje nós vamos mostrar como os feriados prolongados afetam o setor de turismo. As projeções para o desenvolvimento econômico de um dos principais municípios da região das Missões. E que tal fazer um circuito cultural pelos museus de Porto Alegre para aproveitar os próximos dias de descanso? Não perca as dicas depois do intervalo. O grande número de feriados em dias úteis ao longo do ano impacta os resultados do varejo do Rio Grande do Sul. A Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas calcula em 1 milhão e 26 milhões de reais as perdas na economia para cada dia parado. Em Porto Alegre, por exemplo, onde o turismo mais forte é o de negócios, o feriado é sinal de prejuízo. Apenas as regiões com maior fluxo de visitantes conseguem bons resultados. No bairro Petrópolis, em Porto Alegre, o índice de ocupação nos feriados fica em torno de 35%. Em dias normais, a ocupação dobra. A clientela é basicamente de empresários, pessoas que prestam concursos ou quem vem para a capital assistir a shows ou jogos de futebol. O Porto Alegre não tem muitos atrativos turísticos, então a gente tem uma diferença de quase 50% numa ocupação de um período sem feriado com um período com feriado. Então a gente perde muito mesmo no fluxo de hospedagem em Porto Alegre. De acordo com o Sindicato de Hospedagem e Alimentação, os feriados que caem nas quintas-feiras muitas vezes mantêm boa oportunidade de vendas. Mas quando a folga é na sexta, as perdas aumentam. Para o setor, é um ano de incertezas. Esse ano está sendo muito atípico e a gente não sabe o que vai acontecer, porque são três feriadões. A gente já tem outro feriadão agora e depois o do primeiro de maio, que eu acho que cai na segunda-feira. E o que acontece? Quando o varejo fecha as portas, por exemplo, quem tem restaurante no centro, cafeteria no centro, depende do comércio, depende daquele escritório aberto no dia a dia. E essa rotina, quando o comércio fecha, não tem essa rotina. Então acaba afetando diretamente nas vendas. As brechas no calendário também são ruins para o comércio varejista, que já prevê um ano fraco. Apesar da queda de vendas, outros segmentos são beneficiados com o calendário de dias livres, como entretenimento e turismo. Segundo o Sindicato da Hotelaria da Região das Hortências, a ocupação na Páscoa foi de 100% em Gramado. Mas mesmo para quem não viaja, há uma mudança na rotina. É muito normal que, por exemplo, cinemas, teatros aumentem a sua venda nesse período. Em compensação, as lojas em geral, principalmente de grandes passeios públicos, por exemplo, como o centro da cidade, tendem a ver as suas vendas diminuídas, mesmo que permaneçam abertas. Esse volume de pessoas circulando cessa nos feriados. No período da Páscoa, a queda na procura de restaurantes e hotéis em Porto Alegre variou de 20% a 50%. Os turistas se deslocam para o litoral ou para a serra. E quem viaja a negócios tem folga. Com mais sete feriados pela frente, além do de amanhã, o jeito é investir em estratégias. A estratégia nossa é trabalhar tarifa, trabalhar uma tarifa aceitável e com qualidade de atendimento. A presença na internet, que é um comércio que funciona 100% dos dias da semana, independentemente se há feriados ou não, é uma coisa que tem que ter cada vez mais presente no dia a dia das empresas. Outra questão importante é desenvolver um relacionamento continuado com seus consumidores. Então, quando você desenvolve algum tipo de mecanismo de fidelização dos seus clientes, você também minimiza os efeitos derivados da presença de feriados no calendário. E voltamos a falar com a chefe da assessoria técnica do DETRAN, Rosane Crivella. Rosane, essas outras regiões que costumam receber turistas nessa época, como a Serra Gaúcha, por exemplo, elas também costumam registrar acidentes? Sim. Sim. Em média, nesse feriado de Tiradentes, especificamente, os três municípios com maior número de vítimas são Porto Alegre, pela grande concentração populacional, Caxias do Sul e Rio Grande. Com o que você acha que o motorista deve ficar mais atento? É muito importante que o motorista se prepare, como a colega Aurinês colocou anteriormente, que ele se prepare, que ele tenha calma para dirigir, ele tem que estar tranquilo, harmônico. A gente sabe que é toda uma administração emocional, é um ser humano que está ali, o condutor, ele passa por toda a variação que qualquer um de nós pode passar. Mas o veículo, ele veio para agregar segurança, conforto, agilidade, comodidade e não é o veículo que provoca o acidente, é quem o está conduzindo. Então, a postura do condutor é muito importante, a tranquilidade, por vezes a atenção, deixar que o outro condutor, que o outro passe na frente, evitar andar com pressa, porque a pressa, ela realmente é inimiga das ações que a gente precisa administrar. Então, é importante que o motorista esteja ciente que ele tem uma enorme responsabilidade na condução de um veículo. É preciso que ele esteja tranquilo, é preciso que ele não tenha pressa, é preciso que ele saiba que aonde ele vai chegar, vão estar à espera dele e que ele terá a oportunidade de voltar e que isso depende dele. Obviamente que a gente tem problema nas vias, tem problema de estrutura e se ele estiver calmo e atento, ele consegue contornar, né? Se eu sei que aquele determinado trecho de via, ele tem uma deficiência de estrutura ou infraestrutura, eu vou moderar, eu vou desacelerar, eu vou com mais calma, né? Porque a pressa, ela realmente vai ser muito difícil de administrar. Nós recebemos aqui uma dúvida de um telespectador pelo nosso WhatsApp, o Bruno de Porto Alegre pergunta, realmente é mais seguro viajar pela manhã ou tem que levar em conta a disposição do motorista? É mais seguro, sem dúvida, Bruno, viajar pela manhã, né? Baseado nos dados estatísticos, aonde mais da metade dos acidentes se dão no turno da noite, mais uns 15% a 20% no turno da madrugada, né? Então, sem dúvidas, viajar no turno da manhã é mais tranquilo. Importante ressaltar essa questão da disposição, né? O que o motorista deve fazer se estiver muito cansado para viajar, por exemplo? Muito cansado para viajar, ele deve descansar, né? Ele deve viajar cansado, sabemos que é muito difícil de administrar. E aí a gente pode sair um pouquinho da esfera dos feriados e entrar na esfera dos motoristas profissionais que dirigem os caminhões, né? De forma geral, um terço, 33% das mortes no Estado, em geral, durante um ano se dá envolvendo caminhões. E por quê? Porque essas pessoas, elas tendenciam a não ter as boas horas de descanso. Então, tem que pegar um veículo descansado, sem sono, né? E para evitar que alguma coisa aconteça, que um soninho venha, leva uma garrafinha d'água, pede para alguém alcançar, para para tomar a aguinha, né? A gente sabe que na cidade o celular é um grande vilão, né? Sem dúvidas. Nas estradas também funciona assim? Sem dúvidas, o WhatsApp, né? As mídias sociais. A tendência é cada vez maior e a ansiedade, por isso, a calma, né? Quando eu estou conduzindo, eu preciso foco, eu preciso atenção sobre as minhas ações e sobre as ações dos outros, né? Então, realmente, o celular é um inimigo, né? Os DVDs que os pais colocam para as crianças assistirem, desvia a atenção. A operação do rádio ou do DVD desvia a atenção. Por isso, é importante evitar ou ter alguém que possa fazer isso dentro do veículo. Ou então, parar. Estaciona o veículo, ajeita o que precisa e segue a viagem. A Patrícia, de Castilhas do Sul, também mandou uma pergunta pelo nosso WhatsApp. Ela pergunta, os acidentes são provocados por mais homens ou mulheres e qual a faixa etária? Mais homens, né? Sem dúvidas. Mas leve-se em conta que dois terços do cadastro de condutores é do sexo masculino e apenas um terço é do sexo feminino, né? As faixas etárias mais afetadas são a dos jovens, entre 18 e 29 anos e depois a faixa etária mais madura, digamos assim, entre os 35 e os 49 anos. Ok, nós agradecemos então a sua presença. Rosane Crivella, chefe da assessoria técnica do DETRAN. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Ok, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Nós voltamos a falar sobre o movimento nas estradas no próximo bloco, mas também vamos dar uma dica para os amantes de cinema que vão passar o feriadão aqui na capital, não perca. E falando em cinema, a economia da cultura é uma das favorecidas pelos feriados. Você conhece os museus de Porto Alegre? Eles também sofrem com a crise, mas podem ser uma alternativa de lazer nos feriados e nos finais de semana. E quem vai pelo menos uma vez a um museu vê com bons olhos a ideia de voltar e conhecer outras instituições. O que o senhor acha da ideia de visitar um museu? Ah, de vez em quando é bom, né? De vez em quando é bom. Pode ser uma boa sugestão? Pode, pode ser uma boa sugestão também. Eles são suntuosos e elegantes e até parecem distantes do nosso cotidiano, mas estão sempre de portas abertas para quem quiser frequentar. No Museu Iberê Camargo estão centenas de pinturas, gravuras e serigrafias de diferentes fases de um dos maiores artistas gaúchos. Já o Museu do Trabalho traz a experiência de três artistas multimídia em Paris. Na Praça da Alfândega são três museus em pouco mais de 100 metros. O Lucas gostou da ideia de fazer uma visita. Pode ser final de semana agora. Costuma frequentar museus? Direto. Ah, me deu uma boa ideia. No Santander Cultural estão duas mostras. Uma sobre o colunista Paulo Gasparotto e outra com obras da artista Karin Lambrecht. Sempre tem alguma coisa para a pessoa ver, curtir, uma exposição para assistir, o café. Uma programação em conta ou gratuita, como é a nossa programação, e bacana para o grande público. Mas há um problema. Por questões financeiras, nenhum deles abre no feriado, sexta-feira. Acho ruim, né? Porque no feriado a gente sai do trabalho para vir passear. Acho que seria interessante os museus abrirem no feriado, porque não é todo mundo que pode vir nos dias de semana e nos horários normais, assim, durante o dia. E acho que seria interessante para promover a cultura entre outras pessoas também, que não podem ter a oportunidade de vir durante a semana. Ainda assim, o sábado e o domingo estão aí. E os museus também. Sábado das 10h às 19h e domingo das 13h às 19h. E dentro do nosso quadro, hashtag curti de hoje, a dica do que fazer neste feriadão é da apresentadora da TV Brasil, Rosiã Kennedy. Olá, eu sou a jornalista Rosiã Kennedy e quero dar uma dica para vocês, para descansar um pouco, aproveitar o tempo, fazendo praticamente nada, que é o que eu gosto de fazer nas horas vagas. Assistir uma série, pegar a temporada inteira. É a minha dica para você. Sete pessoas foram indiciadas por irregularidades em aluguel da FASC. Resultados positivos no agronegócio e serviços que funcionam neste feriado na capital. Confira mais um resumo de notícias. O ex-presidente da FASC, Marcelo Soares, e mais seis pessoas foram indiciadas por irregularidades no aluguel de uma casa usada para abrigar crianças e adolescentes. O imóvel era alugado pela FASC por um valor superior à média de mercado. Além disso, os proprietários eram CCs da prefeitura quando o contrato foi firmado, o que é ilegal. Para mascarar o negócio, eles teriam simulado a venda da casa para a mãe de um deles. Segundo o inquérito, os gestores da FASC, entre eles o ex-presidente, tinham conhecimento das irregularidades. As sete pessoas foram indiciadas por peculato e associação criminosa. As exportações do agronegócio gaúcho totalizaram 723,2 milhões de dólares em março deste ano. No comparativo com o mesmo mês do ano passado, houve crescimento de 4,4% no valor exportado. Os cinco principais setores exportadores foram soja, carnes, cereais, fumo e couros. Os dados são da Fundação de Economia e Estatística. Serviços essenciais da Prefeitura de Porto Alegre serão mantidos nesse feriado de Tiradentes. É o caso da limpeza urbana, dos postos de saúde e do Serviço de Atendimento Telefônico, o 156. Os ônibus circulam conforme a tabela de feriado, que pode ser consultada no site da EPTC. E para quem quiser aproveitar o feriado para fazer um passeio pela capital, as linhas turismo funcionam normalmente. Confira os horários no site portoalegre.travel. No quadro Fala Município de hoje, a gente traz novidades e a perspectiva de desenvolvimento de uma das principais cidades da região noroeste. Santo Ângelo, conhecida pelas missões e pelo potencial agrícola, comemora a boa safra de grãos e aguarda a abertura do aeroporto regional para voos de aviões de grande porte. E também já vive o clima da 18ª Fena Milho. Capital das Missões, Santo Ângelo, que fica no noroeste do estado, se prepara para sediar a maior feira da região. A 18ª Fena Milho Internacional, que acontece a cada dois anos. Para falar sobre este assunto, está aqui com a gente o vice-prefeito de Santo Ângelo, Bruno Ress. Muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao Panorama. Obrigado, boa noite. Então, vice-prefeito, qual a expectativa para a feira deste ano? A Fena Milho, a 18ª edição, como tu disseste, ela vai acontecer em Santo Ângelo, que é a capital das missões, do dia 29 de abril até o dia 7 de maio. A nossa feira, ela é uma multifeira. Ela tem negócios, tem entretenimento e tem a gastronomia. Nós temos uma expectativa bastante grande em relação aos negócios, tendo em vista que nós estamos saindo de uma extraordinária safra, onde tivemos uma bela colheta de soja, de milho, de grãos, e o agronegócio, com certeza, vai impulsionar a nossa feira. A crise econômica, ela também bateu as portas do município, principalmente no segmento do milho? Veja só, uma empresa da região das missões, que é a Aliben, que mantém um matadouro de suínos em Santa Rosa e Santo Ângelo, ele teve que importar milho do Paraguai porque não tinha na região. Então, a sorte que, neste ano, nós estamos tendo uma safra muito boa, lavouras irrigadas colhendo até 230, 250 sacos de milho por hectare. Isto vai fazer com que vai mais ainda impulsionar os negócios na área do agronegócio. Agora, uma pergunta do jornalista Rafael Ferreira, da rádio Santo Ângelo, que diz o seguinte, o que pode ser feito para transformar a Fenamilio num evento para incrementar o turismo em Santo Ângelo? Está programado, para o dia 29 de abril, a partir das 13h30, um seminário internacional sobre a criação da Ruta Jesuítica Internacional. Há poucos dias atrás, o nosso ministro do Turismo, Marques Beltrão, esteve em Madrid, juntamente com o Paraguai, Argentina, Uruguai, debatendo sobre a criação dessa rota, onde, inclusive, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIRD, colocou à disposição dos países do Mercosul a importância de 100 milhões de dólares para ser emprestado a custo zero, para que se fortaleça essa rota jesuítica. E como Santo Ângelo é o último dos 30 povos jesuíticos formados na época, e com o início das atividades do nosso aeroporto com voos de aviões maiores, com certeza nós vamos conseguir fazer um incremento significativo no nosso turismo. Há prazo para viabilizar essa infraestrutura? A área física do aeroporto está toda ela concluída, a ANAC já esteve em Santo Ângelo, juntamente com o DAP, fizeram a certificação, fizeram a habilitação do aeroporto e solicitaram mais alguns reparos no setor de embarque. E a informação que nós tivemos nesta semana é que a Azul estará fazendo o primeiro voo, o voo inaugural, no dia 5 de junho. Agora uma outra pergunta, só que agora do jornalista João Bernardi, da Rádio Cepet Arajú de Santo Ângelo. As questões relacionadas à saúde e o fornecimento gratuito de medicamentos continuam sendo o tendão de Aquiles do município? Com certeza, todos os municípios passam com a situação financeira bastante difícil em função da queda da arrecadação e da transferência de recursos, tanto por parte do governo federal como por parte do governo do Estado. E é sabido que o governo do Estado, a Secretaria Estadual da Saúde, trabalha com enormes dificuldades e está atrasando o repasse de recursos para o custeio da saúde, especialmente para a aquisição de medicamentos. E a gente sabe que a saúde é uma demanda que não tem fim. Então a gente está tentando, sob todos os aspectos, viabilizar a busca de recursos através de emendas parlamentares, através dos ministérios, para que a gente possa efetivamente atender a demanda de toda a população. Ok, contamos então com a participação do vice-prefeito de Santo Ângelo, Bruno Hesse. Muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama. Muito obrigado, boa noite. No próximo bloco, saiba o que é e como funciona o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E a programação de filmes alternativos para este feriado na Cinemateca Capitólio. Estádio é um lugar onde pode tudo? Não, claro que não. Da mesma maneira como não se pode tolerar o racismo, o machismo e a homofobia na sociedade, também no esporte, eles não são bem-vindos. É por isso que o Observatório da Discriminação Racial no Futebol trabalha desde 2014 para colocar estes temas na berlinda. No quadro Cidadania de hoje, a gente conhece o trabalho do Observatório para sensibilizar atletas, dirigentes e torcidas contra toda forma de discriminação. Desde 2014, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol põe em foco uma das faces mais tristes e feias do esporte. Mas a divulgação de casos de racismo e de outras formas de discriminação é apenas o início do jogo. Nesta segunda etapa, o Observatório parte para o ataque usando esta cartilha, Dimensões do Racismo. A ideia é que grandes clubes abram as suas escolinhas e também as categorias de base para ações de formação e de sensibilização de jovens atletas. No quadro Cidadania de hoje, nós conhecemos um pouco mais do trabalho do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. O Observatório nasceu com a proposta de monitorar, acompanhar e divulgar os casos de racismo. Porque a gente ouve falar que aconteceram casos de racismo e aí a mídia dá muita repercussão quando acontece o caso. Mas a grande dúvida foi, o que acontece com cada caso? Qual é a punição aos envolvidos nos casos? Às atletas, aos clubes, aos torcedores. E aí, nessa inquietação, nasceu o Observatório, com essa proposta de monitorar os casos de racismo e mostrar para a sociedade que os casos não são casos esporádicos. Com o passar do tempo, veio várias perguntas, assim, por que vocês só falam de racismo? Por que vocês não abrem para outros preconceitos? Por que vocês não trabalham com outros esportes? E aí a gente começou a trabalhar também com o monitoramento de outros tipos de preconceito, né? Homofobia, machismo e também com outros esportes. E o crescimento também, a gente começou a acompanhar casos que acontecem fora do Brasil, para ver o caso e ver a repercussão que acontece lá fora, para a gente tentar trazer para o Brasil o que é feito de positivo lá fora. A partir do monitoramento dos casos de racismo, a gente percebeu que precisava fazer um documento sistêmico com os casos, com o levantamento de o que aconteceu com cada caso num único documento. Então, aí nasce o relatório anual da discriminação racial no futebol. 2015 a gente lançou o primeiro, com os casos de 2014, 2016 a gente lançou o segundo, com os casos de 2015. E aí a gente percebeu um crescimento quase de 100% nos casos. A gente teve 20 casos de racismo no primeiro, a gente teve 41 casos de preconceito e discriminação, de modo geral, no segundo. Então, tirando os que não são futebol, que eram quatro, a gente teve um crescimento de 86%, mais ou menos, dos números de casos de racismo. Muitos deles aconteceram na internet, né? Nesse segundo relatório, a gente tem 11 casos na internet, no primeiro a gente tem um caso na internet. Mas, mesmo assim, dos casos que aconteceram dentro dos estádios, a gente também tem um crescimento, que eles foram 24 no total. Então, baseado nisso, o segundo relatório teve uma repercussão muito grande, assim, porque os casos aumentaram e a punição diminuiu. E a gente teve 20 casos em 2015, 2014, né? E oito punições, mais ou menos, da justiça desportiva, a gente teve em 2015, nos casos de 2015, a gente teve uma punição da justiça desportiva. Apenas um caso foi punido, e é um caso de um clube pequeno, no interior do Brasil, vamos dizer assim, e aí, por ser clube pequeno, a multa foi R$ 500. O que acontece no estádio é reflexo da nossa sociedade. Não existe uma sociedade não racista e as pessoas se transformam em racista quando entram no estádio. Isso não existe. Existem essas duas mudanças bem significativas e bem importantes, que é a mídia dar mais atenção, porque se os casos de racismo sempre aconteceram no futebol, por que agora está tendo esse movimento maior de denúncia? Porque a mídia passou a dar mais importância para os casos. E também os atletas começam a ter mais coragem. Onde um denuncia, o outro, poxa, também vou denunciar, também não vou ficar quieto. Várias vezes me perguntaram, por que tu fala de racismo no futebol? O futebol é só o futebol, cara. Tu tem que trabalhar isso nas indústrias, nas empresas, nas universidades. Cara, o futebol, ele muda a cabeça de muita gente. É o que eu digo, pô, tu pega o Neymar aí, o cara corta o cabelo, se ele fizer um X no cabelo hoje, amanhã tem um monte de X no cabelo. E que nós, movimentos sociais, não podemos usar o futebol para o lado positivo? E eu acho que a gente começa a ter esse pensamento e começa a mudar essa história. E voltando a falar na economia da cultura durante os feriados, A dica agora é de cinema. Os amantes da sétima arte, que gostam daqueles filmes que dificilmente chegam ao circuito comercial, têm uma boa alternativa em Porto Alegre. É a Cinemateca Capitólio. Um projeto financiado com o apoio das leis de incentivo à cultura, que nos remete aos antigos cinemas de época. O cinema Capitólio, inaugurado em 1928, numa época de expansão de salas do gênero na capital, viveu períodos de glória e depois a decadência, até a ruína quase total que culminou no fechamento em 1994. Em 2001, numa parceria entre a Comunidade Cinematográfica e a Prefeitura de Porto Alegre, surge o projeto de restauração do edifício e criação da Cinemateca Capitólio. No ano seguinte, o prédio é tombado pelo patrimônio do município. E em 2003, pelo patrimônio do Estado, dando início à captação de recurso via leis de incentivo à cultura. A primeira etapa, com obras físicas de restauração, aconteceu entre 2004 e 2005. Finalmente, em 2015, a Cinemateca é entregue à comunidade. Desde o início do projeto até chegar a este ponto aqui, de poder assistir um filme na sala de cinema, foram 14 anos. Quase a totalidade do valor do projeto, de mais de 6 milhões de reais, foi captada via lei Rouanet. E este ano está acontecendo a digitalização, tanto da projeção quanto do acervo da Cinemateca. E isto também acontece graças às leis de incentivo à cultura, dessa vez do governo do Estado. A sala de cinema, que preserva o estilo arquitetônico de quase um século, também acompanha as inovações tecnológicas. Na programação, o melhor do cinema autoral da Argentina, Macedônia, Grécia e até Cazaquistão. O arquivo preserva documentos como publicações, roteiros e filmes em várias bitolas. A sala multimídia é espaço para experimentações e debates. No segundo andar, a cafeteria é espaço de convivência. Tu vai ver um ciclo de filmes estrangeiros, como esse Festival Lume, que está passando aqui com filmes desse país que tu citou, mas também uma curiosidade num projeto raro, um filme de terror italiano dos anos 70, daqui a pouco um ciclo de cinema brasileiro contemporâneo. Assim como a Cinemateca Capitólio, de Porto Alegre, outros inúmeros projetos culturais estão autorizados a captar recursos pelas leis de incentivo. Mas encontram dificuldades para angariar os recursos. O assessor técnico do Ministério da Cultura explica que a burocracia no processo é necessária, mas, por outro lado, oferece garantias para quem vai apoiar os projetos. O principal seria o entendimento dos empresários. Há muitos ainda têm receio de investir, que o imposto vai cair numa malha fina ou alguma coisa do gênero, e depois a dedução vem no ano seguinte, no próximo ano fiscal. Dependendo do artigo em que o projeto cultural está enquadrado, o doador pode deduzir de 30% a 100% do valor aplicado, limitado a 4% do imposto devido para a pessoa jurídica e 6% para a pessoa física. A dedução acontece no ano seguinte à doação. Vamos ver como está, neste momento, o movimento de feriadão de Tiradentes na Freeway. Você vê imagens ao vivo das câmeras da Concepa, dessa vez rumo ao sul do estado e fronteira. Tráfego tranquilo no pedágio de Eldorado do Sul, no quilômetro 110. Então, para quem vai para esses lados, ainda é uma boa hora para viajar. E agora a gente vai ao vivo a outro ponto da Freeway, onde está o repórter Carlos Vogt, que nos traz mais informações sobre o trânsito nesse feriado de Tiradentes. Carlos, no feriadão de Páscoa, o movimento foi bem intenso, né? Isso vai se repetir agora? Bom, o Fernando Akin vai responder a essa pergunta. É um inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Rodrigo Rodrigues, que está aqui do meu lado. Boa noite, inspetor. Inspetor, fala para a gente, então, esse movimento do feriadão de Tiradentes vai ser maior ou menor do que o movimento nas estradas do feriadão de Páscoa na semana passada. Boa noite. A expectativa é de que o movimento seja menor nesse feriado, em razão de que quem viajou na Páscoa já ficou sem dinheiro para a sequência do feriado, né? E o feriado de Páscoa é um feriado mais familiar do que o feriado de Tiradentes. Então, é preferível que as pessoas passem a Páscoa do que o Tiradentes. Muita gente fez isso e a expectativa é de que o movimento nesse feriado seja menor. E tem operação viagem segura? Como ela vai funcionar? Temos operação viagem segura. A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal ocorrerá em pontos específicos, estratégicos das rodovias federais ao longo de todo o estado do Rio Grande do Sul. E nós vamos combater o excesso de velocidade, vamos combater a bebida ao volante, vamos combater as irregularidades dos veículos. O uso do radar móvel também é uma das estratégias? Certamente, o uso do radar móvel é uma das estratégias, porque o excesso de velocidade é um fator preponderante para a ocorrência de acidentes ainda hoje nas nossas rodovias. E por falar em acidentes, Petor, quais são os erros mais graves cometidos pelos motoristas e que causam esses acidentes que têm tirado tantas vidas ao longo dos anos nas estradas? A situação do condutor é uma situação muito peculiar, porque quando ele entra no automóvel, parece que ele veste uma armadura e se sente invencível, se sente indestrutível. O excesso de velocidade é uma das causas preponderantes. Beber antes de dirigir também é uma causa bastante relevante que a gente tem. A desobediência à sinalização seria a terceira causa. A Polícia Rodoviária Federal vai tentar combater essas principais causas e as demais irregularidades de trânsito que podem gerar acidentes com vítimas no ex-feriado. Mas e a falta de respeito com o motorista que está do lado? Isso também é preponderante para ocorrer acidentes, para ultrapassagens indevidas, para não respeitar a sinalização? Sem dúvida. O motorista tem muito pouca paciência no trânsito. A gente costuma sair de um dia de trabalho, às vezes cansado, foi buscar o filho, foi buscar a esposa em algum lugar e no trânsito acaba brigando e esse atrito acaba gerando um aumento da possibilidade de se envolver em acidentes de trânsito. Certamente, esse é um outro dos fatores que nós vamos combater também. Não é raro a gente ouvir que ocorreu um acidente em função de que um dos motoristas dormiu ao volante. Ou seja, como a gente pode evitar dormir ao volante, lógico, tendo uma boa noite de sono, mas agora existe alguma sete, algumas dicas que vocês podem dar para esses motoristas que vão viajar à noite e que não conseguiram descansar tanto no dia anterior? Quanto a isso, não há segredo. Se não conseguiu descansar tanto no dia anterior, não saia para viajar. Não há uma mágica que se possa fazer de abrir o vidro, ligar o som, ligar o ar-condicionado. Isso vai fazer com que o motorista deixe de estar cansado. Se estiver cansado, a dica é pare o veículo, procure um local adequado e descanse para depois seguir viagem. Inspetor, existe previsão de chuva para esse feriadão. Como o motorista deve se comportar na estrada com chuva? Essa é uma excelente pergunta. O motorista não costuma saber dirigir quando o asfalto está molhado. Quando há chuva, o ideal é que o motorista diminua a velocidade de deslocamento. Se a rodovia é de 80, que ele transite abaixo de 80, 60, 70, que ele aumente a distância do veículo que segue à sua frente, porque ao precisar de fazer uma freada brusca, uma freada de emergência, o espaço de parada desse veículo vai ser maior com o asfalto molhado em razão da diminuição do atrito. E qual o melhor horário para o motorista, que está saindo da capital agora, voltar no domingo? Porque, enfim, eles têm que voltar com segurança, tem que voltar para casa, para a família, para os amigos. Que horário é o melhor horário para eles voltarem, evitar congestionamento, voltar com segurança? É muito comum nos feriados que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul que a saída se dê em horários espaçados, mas que a volta seja todo mundo junto. O motorista que quer evitar esse trânsito mais pesado na volta, ele precisa voltar no domingo antes do meio-dia ou após as 22 horas, porque aí o trânsito costuma ser mais leve. Certo, inspetor, muito obrigado pela tua participação. Gurias, é com vocês. Muito obrigada, Carlos. Bom, e na sequência você fica com a propaganda eleitoral e em seguida o debate TVE, que vai falar um pouco mais sobre o impacto dos feriadões no turismo e no comércio. Boa noite. Uma boa noite para você e um bom feriado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.